É Tati Pinker Você sabe que nosso amor é proibido E temos que nos encontrar bem escondido Seu jeito tão bonito, engraçado de ser Você olhou pra mim e o amor me fez anser Agora eu não consigo mais te dizer não É tudo que eu quero, mas o amor não deixa não Seu beijo, seu dog faz enlouquecer Você sabe que eu só penso em encontrar você Eu só quero te ter bem pertinho de mim Só quero te ter falando, baby, pra mim Eu só quero te ter bem pertinho de mim Só quero te ter falando, baby, pra mim Só quero te ter É Tati Pinker Agora eu não consigo mais te dizer não É tudo que eu quero, mas o amor não deixa não Seu beijo, seu dog faz enlouquecer Você sabe que eu só penso em encontrar você Eu só quero te ter bem pertinho de mim Só quero te ter falando, baby, pra mim Eu só quero te ter bem pertinho de mim Só quero te ter, baby, pra mim Eu só quero te ter bem pertinho de mim Só quero te ter bem pertinho de mim Eu só quero te ter, falando baby pra mim Eu só quero te ter, bem pertinho de mim Eu só quero te ter, falando baby pra mim Eu só quero te ter, só quero te ter Transcrição e Legendas Pedro Negri